Com a ajuda de um cão farejador, a Guarda Civil Municipal de São Carlos encontrou porções de cocaína, maconha e até máquinas de cartões em um terreno na rua José Quatroche. Segundo informações da GCM, a equipe realizava um patrulhamento de rotina quando dois homens que estavam no local fugiram ao avistarem a viatura. Ninguém foi preso, mas todo o material foi levado à central de polícia judiciária. Também em São Carlos, policiais da Força Tática e da ROCAM foram acionadas na Vila Brasília, onde prenderam em flagrante quatro homens por tráfico de drogas. O grupo foi abordado na rua Peru e com os suspeitos foram encontradas porções de cocaína, maconha e pedras de crack. Todos foram levados à central de polícia judiciária e permanecem à disposição das autoridades. Teve apreensão também no complexo de prédios do CDHU da Vila Isabel, em São Carlos. A APM, com apoio do Canil, localizou em uma mata uma bolsa com cocaína, porções de maconha, crack e apetrechos para o tráfico. No segundo local, foram localizados microtubos plásticos com cocaína. A ocorrência foi apresentada na central de polícia judiciária do município. A APM, com apoio do Canil, localizou em uma mata uma bolsa com cocaína.